Olha, o filme Nada a Perder, que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, começou no fim de semana, não é? Movimentando milhares de pessoas em todo o país. Você vai ver agora o projeto Solidariedade, que é inédito no Brasil. É uma ação que leva a esperança a lugares distantes, pessoas excluídas, e no primeiro dia, você vai ver a emoção. Um dos maiores centros penitenciários do país, aqui em São Paulo. Veja só. Vão chegando carrinhos de pipoca, refrigerante e vários telões, como este. Coisas típicas de uma sala de cinema, não de um presídio. Mas para que isso fosse possível, além de toda a segurança e disciplina garantidas, uma equipe de pelo menos 50 voluntários trabalharam durante toda a madrugada. Hoje pode não ser dia de visita, mas vai ser dia de cinema. Este é o pontapé inicial de uma ação inovadora. É o projeto Cinema Solidário Nada a Perder, que pretende levar a sétima arte para os cantos mais remotos do Brasil. Para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver um filme. Para os excluídos de maneira geral. A primeira sessão de Nada a Perder começa às 10 da manhã. A cada nova cena, uma reação especial. Ainda que por um momento é como se o passado difícil, as decisões erradas e a própria prisão pudessem não pesar tanto. Olha como eles prestam atenção neste instante, neste pavilhão e em vários outros. São 4.500 presos, mergulhados diante de um mesmo exemplo, de uma mesma história. O Washington, por exemplo, se esqueceu de onde estava. Saímos de dentro do presídio um pouco, né? Parecia que eu não estava mais aqui, estava dentro do filme. No final, aplausos. E o motivo dos aplausos vai muito além dos trechos que mostram a prisão de Edir Macedo. Muitos presos aqui se identificaram com outros detalhes da história. Qual o momento que você emocionou? Qual cena? Qual cena? A cena que ele tipo falou assim, que a filha assim, fica tranquilo, você não consegue subir na árvore, mas vai conseguir subir em montanhas. Então eu peguei isso pra mim, subir em montanhas. Guilherme Rodrigues é o diretor técnico dessa unidade de detenção. Para ele, projetos como o Cinema Solidário trazem benefícios aos detentos e também aos funcionários. Pra nós é uma benção da unidade, porque além de levá-los a uma reflexão, influi muito na disciplina que os índices de infrações disciplinares caem muito, caem quase a zero. Não foi possível fazer imagens, mas a exibição de Nada a Perder no CDP de Pinheiros teve a presença de um detento que chegou a viver alguns dos momentos descritos na trama. O ex-juiz João Carlos da Rocha Matos assistiu a Nada a Perder na quinta-feira. No auge das perseguições a Edir Macedo, nos anos 90, Rocha Matos assinou convocações de inquéritos para investigá-lo. Ele é um dos personagens que inspiraram o juiz Ramos, que aparece no filme. Hoje, Rocha Matos está preso. O ex-juiz foi condenado por vender sentenças judiciais a partir da Operação Anaconda, em 2003. Mais recentemente, foi detido de novo por outros crimes. Edir Macedo foi preso em maio de 92. 11 dias depois, foi libertado em uma votação por unanimidade no Tribunal de Justiça de São Paulo e inocentado de todas as acusações. O projeto Cinema Solidário, que levou o filme para os detentos paulistas, vai agora percorrer o país. O ônibus carrega uma estrutura capaz de montar uma verdadeira sessão de cinema. A viagem continua. Próxima parada, Fundação Casa, que abriga menores e jovens infratores. Acho que eles voltam a sonhar, isso é importante. Voltar a sonhar e entender que eles podem mudar. Isso tudo pode se tornar um passado na vida deles. Iniciativas como a do Cinema Solidário oferecem oportunidade de uma transformação real. Hoje, eles assistiram a um filme na prisão. Amanhã, quem é que sabe? Onde é que você quer estar quando esse segundo filme chegar ao cinema? No cinema com a minha família. Lá fora? Lá fora. O filme nada a perder estreou em mais de mil salas de cinema em todo o Brasil na última quinta-feira. O mesmo dia em que passou no CDP de Pinheiros. Mais de 4 milhões de ingressos foram adquiridos ainda na fase de pré-venda, segundo a distribuidora Paris Filmes. As sessões foram movimentadas e reuniram milhares de pessoas em todo o país. Pois bem, gente, amiga. Olha, se você quer saber mais sobre o filme, é só baixar o aplicativo agora. Tem conteúdo exclusivo. Basta ter um celular com internet. O primeiro passo é entrar no site app nadaperder.com.br. Está aqui, ó. nadaperder.com.br. É o site. Se você usa o sistema Android, você clica no Google Play. Se você tiver Apple, basta clicar na Apple Store, ok? O download é muito rápido, é muito fácil e no seu celular você vai ter todas as informações. Também é pioneiro. Nunca tinha visto um filme com um aplicativo.